GALINHA Oh meu, eu adoro galinha. Quem não gosta? Bem, as galinhas não gostam de galinha. Elas gostam, se gostarem mais das... Sim, mas elas não gostam do sabor a galinha. A não ser quando elas beijam, assim já podem gostar do sabor. Espera, galinhas são gajas, certo? Sim. Portanto, se uma galinha beijasse outra galinha... Isso deveria delas galinhas lérbicas! Obrigado, isso estourou a minha mente. Mas sério, eu adoro galinhas. Eu sei, já disseste. Quando eu era uma criança, eu fiz uma canção acerca de galinha. Boa. Queres ouvi-la? Não. Galinha, galinha, é demais, é melhor do que... Para. BIF! Galinha, galinha, é demais, é melhor do que... BOLO! Tu preferes galinha em vez de bolo? Bem, eu costumava preferir quando era um miúdo. Mas agora os meus gostos amadureceram, portanto eu agora prefiro bolo. Oh, olha, galinha! Oh, bestial, galinha, vamos todos saltar de alegria. Lá, 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 lá. Hã? Squall, nós temos companhia. Quê? Já só restam uma única galinha. E eles também a querem. Isto vai ser uma batalha até à morte. O vencedor fica com a galinha. Oh meu Deus, apenas a garra na galinha, Claude. Não posso! Não consegues ver? Isto é mais do que um simples galinha. Esta galinha simboliza o próprio sentido da vida. Cala-te com o rei das galinhas de uma vez por todas. Sem esta galinha, eu preferia morrer. Eu também preferia que isso acontecesse. Tu queres esta galinha? Então vais ter de passar por mim! Senta raiva da justiça das galinhas! Oh, oh! 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 Não consegues apanhar! Não consegues apanhar! Oh! O que é que está da batente de próprio? O que é que está da batente de próprio? Oh! 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 Enroscamento de mamilos! Tu tens mamilos muito rígidos! Come! Come! Come com a minha justiça! Bolas! Eles são muito fortes! É só um gajo! Claude, apenas a garra na galinha! Não interfiras! Esta é a minha luta! Eu perdi! Nós perdemos a galinha, Squall! O que é que eu vou fazer agora? Oh! Finalmente! A vitória é minha! Finalmente! Já podemos ir comer! Hum... Já não sei que vou estar com a galinha! Oh! Seu filho da pu...